Música São Paulo, 16 de novembro de 2015. Querido Papai Noel, eu gostaria de ganhar uma chuteira. O número do meu calçado é 30 ou 31. Eu quero muito essa chuteira, porque minha mãe não tem condições de comprar. Feliz Natal para todos, assinado Marcelo Medeiros, idade 10 anos. Marcelo, ele é um menino ótimo, graças a Deus, me dá trabalho. Espero educado, gosta de estudar. Oi pessoal, a Yoke está me levando para entregar um presente para um menino que escreveu uma cartinha para o Papai Noel. É um pedido muito simples, tem uma chuteira, uma sinceridade tão bacana que ele foi, sabe? Bastante susto, tá vendo? Isso aí é, eu estou falando do fundo do meu coração. Oi, você vai falar com o Marcelo Medeiros? É? Eu fiquei sabendo que você quis queirar uma cartinha para o Papai Noel. Você vai merecer? Agora, a Yoke tem outra surpresa para vocês. Para mim? É. Nossa! Hum, é difícil! Sim! Hum, é difícil! Legenda Adriana Zanotto